Aparentemente, os youtubers estão sendo banidos do Roblox permanentemente, né, mano? Vamos ver o que tá rolando aqui. Basicamente, eu tô aqui no Twitter, né? Eu tava no Twitter olhando e, de repente, me chega a notificação de que o Ibogô foi banido, mano. Olha só, o youtuber brasileiro Ibogô, que tem mais de um milhão de inscritos, teve sua conta banida permanentemente do Roblox. Assim como o Smurfuzin, que também eu não sabia que foi banido há alguns dias atrás. Ainda não sabemos os motivos do banimento dele, mano. Olha só, ele tá banido aqui, ó. Ele mesmo, né, aqui, eu acho que é aqui, ó. Ele tem, basicamente, uma postagem. Ele fez uma postagem digitando aqui, ó, F Roblox. E aqui mostra que ele foi banido. Olha só, vamos ver isso aqui. Ó, account delete, né, permanente, tá? Não é, tipo, de alguns dias. E, ó, 24 de 4 de 2024. Então, basicamente, foi ontem, nessa data que eu tô fazendo esse vídeo. E sua conta foi banida, né? Foi fechada por violação de DMCA. Que é, basicamente, um negócio de direitos autorais dentro do Roblox. Eu já tomei um aviso disso aqui. Eu já vou explicar pra vocês como é que funciona. Então, aqui, ele, basicamente, repetiu, né? Ele infringiu, né, a lei de direitos autorais várias vezes. E ele acabou sendo banido, mano. Então, aqui também tá escrito, ó. Que ele é proibido de criar uma nova conta dentro do Roblox. Por causa disso aqui que rolou. Se a gente for aqui, mano, no canal dele que eu fui ver. Aparentemente, ele fez um jogo, né, chamado Twilight vs Tower. E nesse vídeo que eu acabei de assistir, pra ser sincero. Parece que ele já tinha sido banido aqui por 3 dias, mano. Ele aqui até explica tudo, se vocês quiserem ir ver o vídeo do cara. Então, aqui, basicamente, ele explica que ele foi banido. Aí, também tem... Né, mas, enfim. Basicamente, ele foi banido, ok? Basicamente, aí, por 3 dias antes. E esses anúncios não vão sair. Parece que tão cedo. Ok, acabou os anúncios. Vamos lá, aqui. Tudo que interessa pra gente é essa imagem, ó. Ele foi banido por 3 dias, no dia 27 de 2. Por DMCA, tá bom? Que é o Direitos Autorais. E ele conseguiu reativar a conta dele aqui no finalzinho, ó. Dá pra ele reativar a conta. Aparentemente, esse jogo foi ele que criou. E dentro dele, desse jogo, obviamente, tem modelos dos Kibs de Twilight. Pra quem assiste, sabe do que eu tô falando. Então, ele basicamente fez a conta lá, fez os itens e fez tudo e criou o jogo. O Roblox foi lá e deu, né, negócio de Direitos Autorais. Não foi o Roblox, foi o cara, né, que é o... É o da Fuck Boom, eu acho que é o nome dele. Enfim, o cara que criou o Kibs de Twilight. Foi lá e deu aviso de Direito Autoral. Pra... Provavelmente, pra todo mundo que tá no Roblox, tá bom? Não é só esse cara. Mas, enfim, ele deu aviso lá de Direitos Autorais e o iBugul basicamente tomou o ARN, né, de 3 dias. Então, no caso, tomou o ARN, reativou, provavelmente tomou o ban de 3 dias. E agora, ele tomou um banimento permanente. Então, mais uma vez, e sobre o DMCA. Então, provavelmente, ele tomou o ARN, reativou a conta, tentou mexer lá, tomou o ban de novo por 3 dias, mexeu de novo e agora tomou o ban permanente, cara. Olha só, que estranho, né, porque são youtubers e o Roblox tá banindo, mesmo sendo youtuber star, mesmo sendo verificado e tudo mais, mano. Aqui a gente pode ver também que o Smurfzin foi banido alguns dias atrás, mano, olha só. Parece que o youtuber star brasileiro Smurfzin, tem mais de 1 milhão de inscritos, teve a sua conta banida permanente do Roblox. Ainda não temos certeza do caso do banimento e, enfim, né. Então, aqui, basicamente, ó, o Smurfzin fala, Obrigado por informar, pessoal. Logo vai sair vídeo explicando sobre esse assunto. Eu fui olhar aqui, porque eu tenho o Smurfzin, eu só não tenho o iBugou, mas, ó, o Smurfzin, realmente, ele perdeu o verificado dele e, se tu clicar aqui, você não consegue achar nada, tá ligado? Então, ele realmente tá banido até agora. Os youtubers star estão banidos até agora. Olha só que bagulho estranho, né, mano? Mas, enfim, basicamente, eu acredito que o ban do Smurfzin também pode ser sobre alguma coisa que ele fez, algum item UGC aí que postou, talvez, não sei. Eu não fui olhar o canal dele ainda, né, mas eu vou ver depois. Eu vi que o pessoal aqui tá falando, olha, pelo que eu lembro, ele fazia vídeo com hack. Eu não acho que isso seja verdade, tipo, mesmo se ele fez vídeos com hack, ele não será banido hoje em dia. Por quê? Porque tem muitos youtubers, muitos youtubers por aí, tá bom? Que usaram hack e não foram banidos até hoje. É que o cara fala, tipo assim, eu acho que foi o vídeo que ele fazia, porque ele fazia algumas coisas inapropriadas. Não acho que também seja isso, mano, porque por mais que você faça thumb inapropriada, vídeo meio inapropriado, tem muitos vídeos no Roblox, no YouTube, no caso, sobre o Roblox, que tem esse tipo de coisa, né, coisa inapropriada, thumb, etc. E o Roblox nunca chegou a banir essas pessoas do Roblox, tá ligado? Esse cara aqui falou, esse cara eu acompanhei e ele fazia um conteúdo massa, mas aquele da cara não tá inscrito, começou a apelar muito pros vídeos. Cara, eu acho normal os youtubers, assim, decair o conteúdo, mano, porque nem todo mundo fica assistindo a mesma coisa sempre. Então, as pessoas geralmente tentam apelar pra uma coisa diferente. Incluindo o meu canal, caiu bastante, mano, às vezes não pega mais nada, tá ligado? Eu acho completamente normal, assim, porque eu não trabalho mais tanto no canal, eu faço mais itens, tá ligado? Então, eu meio que larguei o canal, assim, um pouco de lado, tô fazendo só o que via de conteúdo eu faço, eu não tô mais buscando conteúdo, tá ligado? Então, assim, mano, eu acho que o Smurfzinho realmente tem que ver por que ele foi banido, tá ligado? Ele não postou nada aqui, provavelmente só no canal dele que a gente vai tentar encontrar. Vamos tentar achar aqui o Smurfzinho, vamos ver se ele fez algum vídeo, pelo menos, tá ligado? Sobre o assunto, ó lá, sim, eu fui banido. Então, aqui provavelmente ele vai explicar o motivo dele ter sido banido, eu ainda não vi, né? Só lembrando que eu não vi ainda, beleza? Mas, provavelmente tem alguma explicação aí, bem razoável, pelo fator dele ter sido banido. E o mais importante é que ele não voltou ainda, ele ainda é banido. Ou seja, eu acho que o ban não vai sair tão em breve, nem o dele e nem do Ibugu, mano. Mas eu acho completamente zoado os caras simplesmente irem lá e banir esses youtubers só porque, sei lá, né, negócio de direitos autorais. O Ibugu mesmo, ele explica que esse negócio que ele fez, é tipo um alto-falante grande e branco, assim, ele não faz parte nem da série do Twilight, tá ligado? Ele só, tipo, é um modelo parecido, mas não tem nada a ver, tá ligado? A cor é diferente, é tudo diferente, só um modelo é parecido. E mesmo assim, o Roblox deu ban nele. Agora a gente pode falar sobre o que eu tomei de Warn uma vez, tá ligado? Eu só não vou mostrar as mensagens aqui porque vai demorar muito. Mas uma vez eu tomei um Warn, que nem o Ibugu tomou aqui, aqui atrás. Ele mostrou lá no vídeo que eu mostrei pra vocês, ele tomou um Warn na primeira vez. Basicamente eu tomei o mesmo Warn por causa de roupa, mano. Dá pra você tomar, né, o Warn de DMCA por causa de roupa também. Aqui o meu grupo de roupas, cadê ele aqui, ó. Então basicamente o que aconteceu? Se você mexe no Roblox, se você mexe na roupa, você sabe que você pode simplesmente, por exemplo, pegar essa roupa aqui, o Green Plague, por exemplo, e você pode postar ela no seu grupo. Se eu ver essa roupa, eu posso ir lá e dar direitos autorais, como eu sou o criador da roupa, por exemplo, tá ligado? O que acontece é que, tipo assim, na maioria das vezes o que acontece aqui no Roblox é que, tipo assim, você pega uma roupa aqui, sei lá, você pega esse Green Plague, certo? Você quer fazer uma skin roxa, mas não tem essa roupa na cor roxa. Não existe no Roblox, ninguém fez ainda. Então o que você faz geralmente? Você vai lá, pega essa roupa, muda as cores, muda algumas coisinhas, alguns detalhes no modelo, e você posta como sua roupa, tá ligado? Você já, é como se você tivesse virado o criador, tá ligado? Porque você fez modificações ali em cima do trabalho. Você pode também pegar a permissão do cara que criou pra ele não te dar direitos autorais, beleza? Então o que aconteceu comigo foi basicamente isso que rolou, né? Eu fui lá e peguei uma camisa, por exemplo, essa camisa aqui, né? Eu fui lá e peguei uma parecida com ela, fiz modificações ali nos braços, tava meio torto, tava meio cortado, fiz mudanças nas cores, fiz mudanças em cima e embaixo, que tava muito bem feio, tipo, tava muito feio, tá ligado? E aí eu arrumei e deixei bem feito e tal, textura boa, etc. E postei aqui. O que acontece é que, tipo assim, muitas pessoas antigamente roubavam roupas, eles literalmente pegavam a roupa e postavam no grupo deles. Então um cara veio e me deu direitos autorais, sendo que a roupa não era nem dele, ele não era o criador, ele só foi lá. Pelo fato dele ter a roupa também, é tipo, eu podia dar DMCA nele, e ele pode dar DMCA em mim, entendeu? Ele só tem que provar que ele fez a roupa, e eu também consigo provar, porque não dá pra você provar que você fez a roupa. Porque se eu pegar a roupa aqui, e você pegar a roupa, e você fingir que você tá fazendo a roupa, e eu, né, mostrar o meu trabalho na roupa, vai dar basicamente na mesma. Tipo, os caras não vão saber quem criou a roupa, tá ligado? A única forma de você saber que quem criou a roupa é a pessoa que mais postou, tipo, antes, tá ligado? Então, tipo, se você postar agora e eu postar dois dias antes, significa que eu tinha roupa dois dias antes, e você pegou e roubou de mim, por exemplo, entendeu? Então, foi esse caso que aconteceu aqui. Eu peguei uma roupa lá, e eu mudei ela pra roxo, pra combinar com minha Valkyrie roxa e tal. Eu acho que eu não tenho mais a roupa, não existe mais aqui, beleza? Mas, enfim, eu peguei a roupa e tal, mexi nela, etc e tal, mudei bastante coisa. Tanto que eu coloquei até logo o meu, porque eu mexi muito na roupa, deixei ela roxinha, e postei lá, tá ligado? E aí, o cara foi lá e conseguiu dar DMCA em mim, né, falando que a roupa era dele, etc e tal, e eu tomei o arno de fato. Eu só não revidei, porque eu não acho que vale a pena, tá ligado? Então, tipo, ok, aconteceu, aconteceu. Mas, assim, quando você vai tomar um negócio de um aviso de direitos autorais, a pessoa tem que entrar em contato contigo antes, tá? Essas são as regras. A pessoa vai entrar em contato contigo e vai falar assim, ó, você tem minha roupa aí e tal, 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 você pode tirar ela pra mim, por favor? Eu vou te dar sete dias. Se a pessoa não tirar, realmente você pode fazer alguma coisa, beleza? Mas, enfim, mano, basicamente é isso o vídeo, ok? Só falando aqui um pouquinho sobre os youtubers que foram banidos aí, permanente, por exemplo, aqui, né, pelo menos, pelo que tá mostrando. Se você tem alguma ideia do que rolou aqui com o negócio dos Murphys, deixa nos comentários, tá? Porque eu vou assistir o vídeo depois, mas pode deixar nos comentários pra deixar a galera informada, beleza? E, cara, me deixa aqui sua opinião sobre esses bans, mano. Você acha que tá sendo justo esses banimentos que tá rolando aqui, a solta sobre todos os youtubers, especialmente os BRs, né, mano? Mas é isso, mano, beleza? Eu espero que tenha gostado do vídeo e valeu, pessoal!